Epic Games está investindo no Brasil, está investindo no Aquiles Studio, que é um estúdio do Rio Grande do Sul e é importante a gente prestigiar a cena brasileira de games. Afunda o dedo no like nesse vídeo, compartilha com amigos de vocês para eles ficarem bem informados sobre notícias de jogos no Brasil e no mundo aqui no Drops de Jogos, no programa Drops News. A Kiris, gente, que é responsável pelo excelente Wonderbox e também pelo Horizon Chase. Vou rodar dois vídeos aqui de Horizon Chase para vocês verem o quanto esse jogo é maravilhoso e é uma homenagem linda a Top Gear e jogos de corrida dos anos 90. Vamos ver aqui esse videozinho rapidão. Mais um vídeo, vamos lá. Vamos ver aqui rapidinho. Vou rodar esse aqui também. Esse é o estúdio Aquiles, que está recebendo um investimento da Epic Games. Epic Games, criadora de Fortnite e do motor gráfico Unreal Engine, anunciou nesta quarta-feira, 13 de abril de 2022, um investimento no Aquiles Game Studios, empresa brasileira sediada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que nós do Drops de Jogos tivemos o privilégio de conhecer esse estúdio. Eu recomendo que vocês vejam as reportagens que a gente faz antes do lançamento do Horizon Chase. A gente já falava do protótipo deles por lá. Qual que é a grande novidade? O valor do investimento não foi divulgado, é um acordo sigiloso. As empresas também firmaram um acordo para a publicação de jogos multiplataformas que ainda não foram anunciados. A Aquiles é conhecida pelos jogos Wonder Box e Horizon Chase. O primeiro é um título de ação e aventura que permite a criação de mapas únicos, disponível para aparelhos Apple via o serviço de assinatura Apple Arcade. O segundo é um jogo de corrida inspirado em clássicos dos gêneros dos anos 80 e 90, como Top Gear e com a trilha de Barry Leach que fez o jogo Top Gear original. O Horizon Chase também é considerado um case de sucesso da cena brasileira de games. É considerado um sucesso comercial, o que não é muito comum na nossa cena, porque ele também fez sucesso internacional. O Hector Sanches, chefe de publicação de parceiros da Epic, um cara que tem experiência inclusive em Mortal Kombat, também se juntará ao conselho de administração do estúdio, segundo o comunicado oficial. E aí ele diz o seguinte, essa parceria estratégica e o investimento da Epic Games ajudarão a moldar os próximos 15 anos da Aquiles. O CEO da Aquiles, o Maurício Longoni, disse estar muito feliz com essa nova parceria. É uma grande confirmação do que a Aquiles construiu até agora. E mal podemos esperar para mostrar ao mundo no que estamos trabalhando juntos. O poder de publicação da Epic e a estreita colaboração conosco em tecnologia e inteligência, de negócios e desenvolvimento de produtos nos ajudará a manter a qualidade e o alcance dos nossos títulos. O Sanches disse que a Epic está entusiasmada com a parceria e ressaltou as grandes capacidades artísticas e técnicas da Aquiles com a Unreal Engine. A Aquiles não tem somente um olho afiado para criar experiências de qualidade em seus jogos, mas também demonstrou grandes capacidades artísticas e técnicas com a utilização da Unreal Engine e seus produtos. Estamos honrados por ter essa oportunidade e fortalecer o nosso relacionamento com um dos estúdios mais qualificados e crescente importância no cenário de desenvolvimento da América Latina. Não é o primeiro investimento da Epic em um estúdio brasileiro. No mês de novembro de 2021, a empresa anunciou uma parceria com a Pulsatrix Studios, mais precisamente no jogo Fobia ST Diffna Hotel de terror psicológico. O game será lançado ainda nesse ano para a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC. A Epic está de olho na cena brasileira de games. A Epic está concorrendo com a Valve na questão das lojas, no caso do Steam. Está fazendo essa parceria que é muito legal e que é muito bacana com um estúdio brasileiro. Muito legal essa notícia, gente. Vou pedir para vocês aqui, novamente, curtam o vídeo e colaborem com o crowdfunding do Drops de Jogos, padrim.com.br barra Drops de Jogos. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor desse programa e você verá mais vídeos nossos no Facebook e no YouTube para ficar atualizado a respeito das notícias. Gente, vida longa e próspera. Boa tarde para todo mundo que vê esse vídeo. Bom dia e boa noite para quem assiste nos outros horários, gente. Até mais. Tchau, tchau.